Sabe ninja, obrigado pelos 4, Gusto, obrigado pelo sub também Alex, Grute Flammejante, Zubumafu, caralho, esse aí é antigo, hein, mano Oh! Oh! Prata 2, pô! É isso, caralho! Caralho, saí do Prata 1, mano, finalmente, chat, finalmente, velho Obrigado a todos que se vieram presente, mano 5 dias no Prata 1, 5 dias no Prata 1, 5, velho, 5 Não é nem 1, nem 2, não é nem 3, nem 4, 5 dias no Prata 1, velho Caralho, que felicidade, velho Eu não tô nem acreditando, eu cheguei a pegar 99, perder ali duas vezes, aí eu voltava pro 50 Beleza Caralho, foi, velho, foi, foi Adeus Trolls agora, velho, adeus Ragers, AFK, agora é só pra praia, velho, vambora Caralho, foi, 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 foi Legenda por Sônia Ruberti